Ação Peregrino Laziose O Santo Protetor contra o Mal do Câncer Entre em contato conosco, acesse esse site E adquira um dos produtos de São Peregrino Para bem pertinho de você, na sua casa Na sua família, principalmente Para os doentes de câncer, Deus abençoe A palavra de Deus diz Onde está o teu tesouro Aí está o teu coração Todos os dias somos bombardeados Com informações e notícias Que invadem nossas mentes e nossos lares Algumas edificam Nossas vidas, porém a grande E a maioria dessas informações Nos empobrecem como pessoas O que você deixa entrar em sua mente Em sua casa E em seu coração Como você está protegendo a sua família Você está feliz com tudo O que vê e ouve Se a sua resposta for não Nós temos algo para oferecer a você Somos a Discípulos Uma plataforma cristã Católica Que gera conteúdos que edificam Produzimos cursos Filmes Séries E programas Para quem valoriza a vida E busca um crescimento humano Espiritual Formativo E devocional Todos os nossos conteúdos Você pode assistir em qualquer hora E em qualquer lugar Queremos que você tenha cada vez mais Uma experiência e intimidade com Deus Essa é a nossa missão Com menos de dois reais por dia Você vai acessar uma infinidade De conteúdos sólidos E de valor duradouro Trata-se de um investimento espiritual Para toda a sua vida Acesse agora E ganhe sete dias grátis Para navegar em nossa plataforma Discípulos A plataforma da fé Afinal de contas De Cristo Todos somos discípulos Boa noite Boa noite Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Deus abençoe toda a sua família E sejam todos bem-vindos mais uma vez Para esse momento Um momento muito especial Tenho um carinho enorme Por essa novena A novena de São Peregrino Protetor contra o mal do câncer Porque eu sei que nós formamos Uma grande família Rezamos uns pelos outros E a gente se fortalece na fé Então sejam todos bem-vindos Fiquem à vontade De colocar De registrar aí O seu pedido A sua súplica A sua necessidade Estamos aqui Justamente para rezarmos Uns pelos outros Principalmente por aquelas pessoas Mais fragilizadas Ou aquelas pessoas Que estão em tratamento de câncer Então com essa certeza Da presença de Deus Onde dois ou mais Estão reunidos em meu nome Eu estou no meio deles Disse Jesus E estamos sim Reunidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Bendito seja Deus Que nos reúne para a nossa Intimidade maior Com o nosso Deus O nosso Pai Então você já preparou O copo d'água? Já acendeu aquela velinha? Já preparou aquela ambiência? Faltou algum elemento? Se você ainda Sente que falta um elemento Dá tempo de você Preparar Esse clima Esse cenário religioso Porque nós vamos agora Cantarolar O Hino de São Peregrino Já faz tempo lá na Itália Entre guerras e cruzadas Peregrino, jovem, forte Defendia a luta armada Ao seu lado Outros jovens Com os mesmos ideais De acabar com a violência E por fim viver em paz E com sua voz erguida Ele luta e se defende Quer estar de corpo inteiro Nesta luta permanente Ele busca dar sua vida Embora grite guerra e morte Ele sonha um mundo novo Onde o amor Seja o mais forte Com Felipe se encontra Enfrentando duas linguagens A violência e o insulto Contra a paz e a caridade Sem palavras nem discursos E uma vida tão serena Ele vê naquele santo Um sabor de vida plena Aquele encontro de irmãos Mudou a vida de um homem Que morreu para o pecado Peregrino é o seu nome E com fé no coração E um caminho pela frente Peregrina pela paz Dando amor a tanta gente E a Deus quer dar sua vida Com firmeza e alegria Que se fez religioso Foi um servo de Maria Uma doença Uma doença lhe ataca E qual é o sofrimento É o câncer mau sem cura Foi difícil esse momento E não perde a esperança E olha a firme para a cruz Jesus desce e vem curá-lo Outra vez brilhou a luz E hoje nós o celebramos Com alegria e com fervor Peregrino Peregrino, homem forte Nosso santo protetor E a Deus peça por nós Que nos livre desta dor Pois em Ti nós confiamos Nosso santo protetor E não perde a esperança E olha a firme para a cruz Jesus desce e vem curá-lo Outra vez brilhou a luz E hoje nós... E depois desta nossa experiência musical Com São Peregrino pelas ruas de Forlí De Siena, terra onde viveu Onde recebeu a grande graça De São Peregrino Vamos começar dentro dessa novena Nesse nosso sétimo encontro O terço de São Peregrino Então com o tercinho nas mãos A gente invoca mais uma vez A Santíssima Trindade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Essas são as grandes verdades da nossa fé Mas a grande verdade é que eu e você Nós já sabemos isso Somos amados por Deus E Jesus nos ensinou aquela oração Que nos coloca no coração de Deus Vamos rezar juntos? Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal E agora vamos homenagear a Santíssima Trindade Rezando junto essas três Ave Marias Porque de Santíssima Trindade Nossa Senhora entende, não é? Escolhida pelo Pai Para gerar o Filho A luz do Espírito Santo de Deus Então com Maria Homenageamos e saudamos Deus Que é nosso Pai Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Com Maria Homenageamos Jesus O nosso Senhor O nosso Salvador Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E com Maria Homenageamos e saudamos O Espírito Santo de Deus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E com essa introdução E você que nos acompanha Com muito carinho Com muita convicção E com muita fé Vamos A nossa primeira dezena E esta primeira dezena Sempre nós rezamos a intenção maior Mas a sua intenção Que é a intenção que você Pela qual você está pedindo Você está clamando Essa graça Essa benção Nós vamos colocar Todas as pessoas Que receberam O diagnóstico do câncer Receberam Essa notícia ruim Mas também pela graça Pela fé Logo logo Com a graça de Deus Vamos receber a grande E boa notícia Da sua vitória Viu São Peregrino Acreditou Confiou E foi curado Eu também acredito Eu confio E tenho certeza Que eu serei curado São Peregrino Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Eu não tenho medo Deus está comigo Porque para Deus Nada é impossível São Peregrino Rogai por nós Segunda dezena Por todas as nossas famílias Em especial Por sua família Eu quero que você Nesse momento Tome e pense mentalmente Na sua família Pai, mãe, filhos, irmãos Enfim Na sua família Se tiver alguém doente Na sua família Coloque também Em oração Para que essa pessoa Receba Através de nossa oração Esse conforto Esse consolo Essa esperança Essa fortaleza necessária São Peregrino São Peregrino São Peregrino Acreditou Confiou E foi curado Eu também acredito Eu confio E tenho certeza Que eu serei curado São Peregrino Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu não tenho medo Deus está comigo Porque para Deus Nada é impossível São Peregrino Rogai por nós Terceira dezena Por todas as pessoas Que estão em tratamento Para que o tratamento Seja eficaz Para que os remédios Sejam eficazes Para que tudo Que estão fazendo Quimioterapia Radioterapia Enfim Tudo isso Possa ser acompanhado Com muita fé Com a certeza Da benção A certeza da graça A certeza da cura A certeza da vitória É isso que nós acreditamos É isso que nós confiamos É isso que nós esperamos Em Deus São Peregrino Acreditou Confiou E foi curado Eu também acredito Eu confio E tenho certeza Que eu serei curado São Peregrino Rogai por nós 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 São Peregrino, rogai por nós, São Peregrino, rogai por nós, São Peregrino, rogai por nós, e São Peregrino, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repita com fé, eu não tenho medo de Deus estar comigo e com você, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Quarta dezena. Eu sempre tenho dito aqui, minha gente, é uma grande verdade. Saber se recuperar é um dom também, porque às vezes a gente não tem paciência. É claro que a gente começa a sentir um pouquinho melhor, já quer voltar à nossa vida normal, quer fazer tudo aquilo que a gente fazia antes e às vezes tem que esperar um pouquinho mais. Então, acima de tudo, quero rezar nessa dezena para que você que está em recuperação, voltando de uma cirurgia, enfim, sentindo-se um pouquinho melhor, tenha um pouco mais de paciência com você mesmo. E ao mesmo tempo, possa dedicar, dedicar esta novena por sua saúde, por sua família, pelos enfermos, enfim, pela paz no mundo, pelo nosso país. Então, coloque tudo isso, dê um sentido a esse tempo de convalescência, esse tempo aí de recuperação. São Peregrino acreditou, confiou e foi curado. Eu também acredito, eu confio e tenho certeza que eu serei curado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repita com fé. Eu, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu tenho a certeza. Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Quinta dezena. Nós aprendemos aqui. Quem não sabe agradecer, não merece receber. A gratidão, ela faz parte de uma oração completa, de uma oração bonita. Pedir, pedir, pedir. Claro que a gente tem direito. Jesus nos disse, pedir vos será dado, buscais e achareis, bateis e será aberto. É direito o nosso pedir. Estamos diante de Deus e Ele pode realizar o impossível. Mas também, uma vez que você recebe, ou mesmo se ainda você não recebeu, agradeça. Agradeça a vida, a família, o ar que a gente respira, o alimento que você tem, a família que você tem. Quantos motivos. Os amigos que estamos juntos aqui rezando. Quantos motivos você tem para agradecer a Deus. Então, coloque tudo isso, coloque esse sentimento de gratidão nessa quinta dezena. São Peregrino acreditou, confiou e foi curado. Eu também acredito. Eu confio e tenho certeza que eu serei curado. São Peregrino, rogai por nós. São Peregrino, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repita com muita convicção e fé. Eu não tenho medo. Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nós rezamos esse santo terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode dar um beijo no seu terço e deixa bem guardadinho, viu? Porque amanhã o nosso oitavo dia e nós vamos precisar dele com muita fé, viu? O terço nós já rezamos, mas a novena continua, porque está chegando agora, minha gente, a ladainha de São Peregrino. Vamos juntos rezar com muita fé. Eu daqui e você aí na sua casa. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvinos, Cristo, ouvinos. Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Espírito Santo Paráclito, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. São Peregrino, pecador arrependido, rogai por nós. São Peregrino, sedento de perdão, rogai por nós. São Peregrino, exemplo de conversão, rogai por nós. São Peregrino, consolo dos aflitos, rogai por nós. São Peregrino, conforto dos doentes, rogai por nós. São Peregrino, fortaleza dos fracos, rogai por nós. São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, rogai por nós. São Peregrino, esperança dos que sofrem, rogai por nós. São Peregrino, exemplo de oração confiante, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. São Peregrino, livrai-nos do mal do câncer e de todas as doenças graves. E ajudai-nos a vencer o pecado, que é o câncer da alma. Por Cristo nosso, Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós, e São Peregrino, rogai por nós. Agora eu quero convidar você a segurar bem frio meu copo d'água, com muita convicção, com muita fé, e com a certeza da graça de Deus. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao finalizarmos este dia de novena, invocamos a tua bênção sobre cada um de nós, especial sobre esta água, tão limpa, pura e transparente, como tem que ser a nossa vida, nessa busca diária e constante da santidade. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, que ao tomar desta água, desça sobre cada filho e cada filha, todas as bênçãos, a proteção, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Saúde para você, muita saúde para você, viu? Quero imensamente agradecer o seu carinho, a sua participação. Continuemos firmes na fé. Amanhã a gente se encontra para o nosso oitavo dia de nossa novena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e São Peregrino, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. Deus abençoe você. Perseverança na oração e na fé. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Olá, meus amigos. Uma dica especial só para você. Você sabe que eu sou o grande propagador e divulgador da devoção a São Peregrino Lasiose, o santo protetor contra o mal do câncer. Muita gente pede. Frei, tem alguns produtos aí para a gente adquirir também? Tem sim. Você pode adquirir essas velas, essas medalhas, esses terços, pingentes. Olha quanta coisa bonita que a gente produz para que você possa aumentar ainda mais a sua devoção a São Peregrino Lasiose, o santo protetor contra o mal do câncer. Entre em contato conosco, acesse esse site e adquira um dos produtos de São Peregrino para bem pertinho de você, na sua casa, na sua família, principalmente para os doentes de câncer. Deus abençoe. A palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Todos os dias somos bombardeados com informações e notícias que invadem nossas mentes e nossos lares. Algumas edificam nossas vidas, porém a grande maioria dessas informações nos empobrecem como pessoas. O que você deixa entrar em sua mente, em sua casa e em seu coração? Como você está protegendo a sua família? Você está feliz com tudo o que vê e ouve? Se a sua resposta for não, nós temos algo para oferecer a você. Somos a Discípulos, uma plataforma cristã católica, que gera conteúdos que edificam. Produzimos cursos, filmes, séries e programas para quem valoriza a vida e busca um crescimento humano, espiritual, formativo e devocional. Todos os nossos conteúdos você pode assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos que você tenha cada vez mais uma experiência e intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. Com menos de R$ 2,00 por dia, você vai acessar uma infinidade de conteúdos sólidos e de valor duradouro. Trata-se de um investimento espiritual para toda a sua vida. Acesse agora e ganhe 7 dias grátis para navegar em nossa plataforma. Discípulos, a plataforma da fé. Afinal de contas, de Cristo todos somos discípulos.